Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, com a continuação do Tasty Planet Forever Hoje vamos jogar as fases da abelha, beleza? Bora começar então, minha querida abelhinha Como sempre, né pessoal? Começa aqui com uma historinha já Esse amigão aqui, ele fala assim, ó Vamos dar uma olhada na pesquisa que estamos fazendo nessa área aqui Com as colônias de abelhas, beleza? Estamos fazendo um experimento aqui com essas colônias E dando três massagens por dia Massagem para abelha, é isso? Parece que isso mantém elas saudáveis Mas é um trabalho muito delicado Eu imagino mesmo, você pode quebrar a abelha facinho, né? Um projeto ainda mais promissor é a Super Abelha Ela trabalha com o pólen, com uma abelha normal Mas é resistente ao colapso da colônia Infelizmente, ainda não está pronto para teste de campo Devido a uma taxa não usual de... Que? De crescimento? Aí aparece um amigão e fala assim Ei, você está filmando? Por que essa abelha tem olhos gigantes? Por que que está olhando para mim? Pare de olhar para mim, abelha Meu Deus do céu, mas daí o amigão ali quebrou o frasco Onde a abelha estava presa E agora ela se soltou É aí onde tudo começa, né pessoal? Aqui nossa abelhinha, ó Tem uma maior aqui já, ó 1.40 milímetros Está ela aqui comendo néctar Gostei muito dessa abelhinha Ela é bem simpática E aí, como nas fases anteriores A gente tem que ir comendo objetos menores que ela Até ela crescer Depois o negócio muda, né? Demora bastante para crescer, né? Está com 3 milímetros ainda Ô criatura, dá licença Está vendo que eu estou passando? Não Agora parece que já dá para comer isso aqui Que é o quê? É um gnath O que é um gnath? Sei lá o que é isso Eu sei que eu vou comer Quanto maiores os elementos ou bichos Que a nossa abelha comer Maior ela vai ficar e mais rápido, né? Essas abelhas maiores aqui Estão tirando minhas paciência já Mas em breve será a vez delas Calma, calma Pelos meus cálculos Já está mais ou menos do mesmo tamanho Ela já consegue comer outras abelhas Olha que beleza Eu acho que isso é ilegal Mas tudo bem Nossa, tem um beija-flor Olha que bonito que ficou, pessoal O cenário com a árvore E a cidade lá no fundo Nossa, ficou muito bonito Capricharam no jogo Ela está quase do tamanho do beija-flor já, pessoal Falta pouquíssima coisa Eu acho que depois desse banquete aqui de abelha Já vai dar Aqui, ó Já dá É o hummingbird Mais conhecido como beija-flor Já tem 3 centímetros, pessoal Quase 4 Está ficando grandinha a nossa abelha já Opa Já consegue comer também a flor inteira É impressão minha Tem algumas menorzinhas aqui, ó Que a nossa abelha já consegue comer inteira a flor Aí, beleza Agora com isso ela pode ir de árvore em árvore já Tem um passarinho grandão aqui Esse vermelhinho Olha que bonito Com licença aí, galerinha Que eu estou matando a minha fome aqui, beleza? Não repara não É o Cardinal O nome dele é esse Olha isso Tem maçã Tem drone Por que tem tanto drone assim, de repente, aqui? Meu amigo E essa árvore de maçã é grande também Opa Eu não consegui comer o drone Mas eu consegui explodir ele, ó O problema é que quando eu faço isso A minha abelha leva dano e diminui de tamanho Então tem que tomar cuidado Meu Tem drone demais aqui Deveria ser proibido o drone aqui Para ir da minha abelha Eu estou achando que eu estou quase no final dessa fase, pessoal Que com 18 centímetros A barrinha de progresso ali está bem cheia já, ó Agora sim, pessoal Finalmente A nossa abelha já consegue também engolir os drones Com isso chegando já a 23.8 24 centímetros já Está bem grandinha ela Eu é que não queria levar uma ferroada De uma abelha gigante dessa aqui, né? Aí, beleza, galera Estamos chegando no final já dessa fase Cadê? Mais um drone eu acho que já dá Quer dizer, mais um, dois, três Aí, beleza Fechou Terminamos a primeira fase Na fase número dois Olha que legal Nossa, tem uma abelha maiorzinha atrás de mim aqui Deixa ela comer mel A abelha produz mel Mas será que ela gosta de comer o mel também? Eu não sei Opa Você não vai me perseguir não, bonitona? Você estava atrás de mim, parecia? De repente saiu correndo Por quê? Vamos comer esse melzinho aqui por enquanto Também as abelhinhas, ó Beleza Nessa fase aqui ela cresceu bem rapidinho já, pessoal Já com 3.4 centímetros ali, ó Já está mais ou menos na metade da fase Ó, que beleza Agora ela já consegue sair Tem umas pinhas ali também Ela pode comer agora Com esse tamanhinho aqui Algumas flores aqui, ó Todas as flores, aliás Boa As pinhas também Ela já consegue comer Já faz a festa aqui em cima Boa Outras flores aqui Amarelinhas também já dá Passarinho Que é o tal do cardinal Também já foi Olha que ampliada boa que deu Tem que tomar cuidado com o pessoal ali Os criadores de abelha Leva dano, né? Se eu encostar ou não? Não leva não Coisa nenhuma Meu, haja passarinho O tal do cardinal aqui Está infestado Com 40 centímetros já dá para comer aqui também O hive frame Que é um negocinho onde a abelha cresce Olha, essas caixas também aqui, ó Que é a comé inteira Eu não posso engolir os criadores de abelha Mas eu posso empurrar eles Agora eu consigo também engolir eles, ó Foi os arbustos Foi o banco da praça Foi tudo Bora fazer número 3 Deixe a abelha sozinha Coma apenas o néctar Não coma outras abelhas Parece justo Olha a musiquinha maravilhosa de novo O interessante é O néctar está aqui, ó Se eu der bobeira Vem a outra abelha e leva, ó Então eu tenho que ser mais rápido que elas A concorrência está grande aqui, viu, pessoal Então a nossa abelhinha tem que ser rápida Senão as outras abelhinhas vêm e comem antes que ela, ó Não era para fazer isso Toma cuidado para não passar muito perto das outras abelhas Porque eu já estou maior que elas Ô, meu Deus do céu Cara, vocês não estão vendo Que a minha abelhinha está por aqui, não? Aí, beleza Passamos essa, pessoal Bora para a próxima, então Agora é uma fase de pássaros Ah, eu já consigo aqui, ó Começar me alimentando dos beija-flor, tadinho deles É que eu já comecei essa fase com mais de 3 centímetros, ó Por padrão de uma abelha até que é grande isso, né Já chegamos aqui em 6 centímetros, galera Então deu uma boa evoluída já Quase na metade da fase, né O problema é que os beija-flor ficam fugindo, né Então se der bobeira, eles somem da tela Eles saem, ó Ô, vermelhinho, estou medindo o tamanho aqui perto de você Estou quase do seu tamanho já, viu Você não fica esperto comigo, não Olha isso, pessoal Quase do tamanho dos vermelhinhos já Aí, beleza, pessoal Com 9 centímetros Esse era o número mágico Para conseguir atacar também os cardinal aqui, ó Ô, louco Até onde serve a comida aqui do beija-flor? Dá para comer? Meu amigo Não sobra nada Passamos mais uma Bora para a fase número 5, então Ah, que é essa aqui Eu estou vendo que a nossa abelhinha vai crescer bastante Porque já começa a fase com quanto? Quase 20 centímetros, ó Nossa, tem um gaviãozinho Pera, pera Não veio mexer com a minha comida, não Aqui, ó Fica olhando, ó Olha ele, ó Indo atrás do vermelhinho, ó Olha lá, ó Vocês viram, né? Opa, já consigo atacar também aqui, pessoal A Bald Eagle Que seria a... É a águia careca, né? Esse é o nome dela Nem a águia escapa da calvície Já consigo comer também aqui Os matos Já foram todos, aliás O próximo vai ser aquele banco da praça ali, eu acho Isso Terminamos mais essa Bora para a fase número 6 Let it be É o trocadilho com o nome da abelha Let it be Começa comendo já as maçãs, ó Com 14 centímetros, né? Está bem grandinha Eu não entendo por que tem tanto drone assim Vamos comer maçã que eu ganho mais, né? Quer dizer, vamos comer drone também Nutritivo e saboroso Já podemos comer também as caixas, né? Que são as colmeias As de mato aqui também O arbusto, aliás Todos os arbustos já dá também O criador de abelha O pessoal que está andando aqui Que não tem nada a ver com o negócio Helicóptero também já está aparecendo, ó Olha que legal, galera Tem agora os edifícios aqui, ó Carro ainda não, né? Está grande demais para a nossa abelha Porque ela tem apenas, né? Entre aspas 1,75m Engraçado é que a abelha engole algumas pessoas na sacada Dali um minutinho depois Tem mais pessoas ali prontas para ela engolir de volta Se no meu prédio eu soubesse que tem uma abelha gigante Engolindo meus vizinhos Você acha que eu ia sair lá na sacada? Para que eu fosse a próxima vítima? É claro que não, né? Bora comer os carros também, pessoal O helicóptero, será que já dá? Aqui, ó Já dá Laranjinha É o Ultralight Aircraft O nome dele Eu só queria saber quais serão as notícias do jornal depois A abelhinha engole todos os habitantes da cidade Os carros também Helicóptero Em breve o prédio O prédio não vai dar tempo dela ficar tão grande assim nessa fase, né? Olha isso, pessoal Esse aviãozinho aqui Com certeza até o final da fase a gente consegue engolir ele Aí, ó Não demorou muito não 4 metros já de tamanho Tá muito grande Dá para comer as árvores menores já também Essas outras aqui não dá, né? Dá? Algumas dá, ó Tem um helicóptero aqui em cima O aviãozinho já foi Essas outras árvores aqui Ela já pode comer todas GG É, só não vai dar os prédios mesmo Fora isso Não vai sobrar nada Que abelhinha esfomeada Olha isso, galera Tem um helicóptero gigante aqui, ó Que a abelha também já consegue engolir Porque ela tá com 12 metros de tamanho já Árvore não sobrou nenhuma Avião não tá sobrando nenhum também E GG Bora para a fase número 7 Ela começa aqui, ó Com 13 centímetros comendo, então, as maçãs Comendo as pinhas também, ó Porque tem tanta maçã assim aqui no meio da colmeia, né? Comer as caixas também da colmeia todas já, ó Tá lotado de carro aqui É um... Isso aqui é um ferro velho? Um mundo de carro empilhado aqui, ó Um negócio esquisito Eu acho que os designers de fase aqui do Taste Planet aqui Taste Planet Forever Estão muito criativos, né? Isso, beleza Já consegui comer todos os carros, ó GG Essa fase aqui foi muito rápida Como sempre, eu continuo terminando as fases Sem conseguir pegar estrelas, né? Vamos comer balão agora Basicamente, enchei a barriga de ar Tem que começar pelos menorzinhos Porque minha abelha só tem 14 centímetros O detalhe é que eu acabo empurrando os balões que eu posso comer Aí eles somem da tela Beleza, já dei uma boa evoluída aqui, pessoal Com quase 20 centímetros Ela tá conseguindo comer alguns balões maiorzinhos já Só não entendo muito como que ela tá fazendo pra ficar maior Se ela só tá mordendo um negócio que é cheio de vento Mesmo assim, ela tá crescendo? É tudo bem, né? Quem sou eu pra reclamar? Parece que foi umas duas horas que eu tô jogando essa fase aqui já De tão demorada que ela é A parte boa é que ela já consegue morder quase todos os balões Tem um ou outro só que não dá ainda Mas a maioria ela consegue morder já 33 centímetros, estamos chegando no finalzinho já Vai acabar, vai acabar, acabou Boa Bora pra fase 9 Ele fala assim que é uma abelha no cockpit Tem a ver, é focado na fase dos carros, né? Eu acho que tem a ver com isso, né? Ou dos aviões, não sei Sei que tem uns aviões aqui atirando na minha abelhinha, ó Os helicópteros menores ela consegue, beleza O que é muito bom Árvores também, ela já consegue comer as árvores Perfeito Quase acabando já, pessoal Com 6.50 metros tá chegando no finalzinho da barra já De progresso Acabou ou não? A barrinha tá cheia já, mas que mentira É isso Bora pra fase número 10 Não toque no néctar roxo Tá, então eu só posso me concentrar nas flores amarelas Nas roxinhas, não Tô até vendo que essa fase aqui vai ser daquelas demoradas O que que acontece ela comendo roxo? Aí ela leva dano, beleza Tá sendo super isso essa fase aqui, pessoal É mais ter paciência mesmo Porque você tem que comer o néctar Aí espera crescer Se bem que tá crescendo rápido até, ó Reta final com 6.2 milímetros ali Acho que mais um néctarzinho acaba, né? Não, mais um Isso, beleza E já é a penúltima fase da abelha, galera Apartamento 27B 27B, seria 27B, né? Ó, já começamos bem aqui Grandinha já essa abelha Já com 1 metro Esse prédio parece uma pirâmide, né? Nossa, é bem alto esse prédio Ele tem uma passarela Que conecta um prédio ao outro Helicóptero Logo será sua vez, meu querido É 2.60 Não dá pra comer o helicóptero Eu acho que vai chegar no final dessa fase E não vai ter como, não Talvez a gente não consiga ficar grande o suficiente, né? Ou consegue, sim Boa 2.80 Terminamos e agora sim, pessoal Para a última fase Don't worry, be happy Não se preocupe Seja feliz Com trocadilho ali pro nome da abelha Vambora Que trocadilhos geniais Eu acho que essa aqui vai ser uma fase Que é aquela, um resumão, né? Porque ela começa aqui bem pequenininha Comendo néctar, ó Nas flores Assim como foi lá na fase 1 Quero ver até que tamanho que ela vai chegar Sinto que ela vai ficar bem grandinha No final dessa fase aqui Aí beleza Já ficou bem crescidinha aqui Com 4.1 Não sei o que lá Milímetros Dá pra comer Como que é o nome do bicho aqui? É o O Gnath, né? É um inseto, né? Eu já tô jogando nessa fase aqui Há um tempão A minha abelha tá crescendo Até que bem Mas ainda são 8 milímetros Não representa muito O tanto que ela cresceu Na verdade, né? Tem que chegar a hora Dela se alimentar das abelhas Daí o negócio vai começar A render um pouquinho mais Aí isso Agora sim Perfeito Ok Com 2.9 centímetros Já podemos comer aqui então Os nossos queridos beijaflor Vambora Agora também comendo as flores Já, ó Que beleza Logo vai dar aquela ampliada Na tela, né? Vai ser agora, ó Perfeito Os drones já vieram aqui Pra encher minhas paciências, né? Agora sim Com 20 centímetros A abelhinha já consegue Comer os drones Esses chatos Eu gosto quando a tela amplia Assim, porque é sinal Que eu estou progredindo Então vambora 58 centímetros Já pode comer também As caixas aqui de coméias, ó Com licença aí Ô, minha querida Ô, meu querido Tá me atrapalhando aqui, viu? Já engole todo mundo também O que estiver na frente Já era Carros ainda não, né? Só o pessoal Os moradores do prédio Aqui por enquanto A águia também A bald eagle Agora os carros Beleza, beleza Quando começa a comer os carros É porque vai dar uma boa avançada Helicóptero, né? Perfeito 4 metros e 50 O que dá pra comer aqui de baixo? É árvore? É árvore As menorzinhas só por enquanto, né? Agora também os aviões verdes Já, boa Aqueles helicópteros gigantões ali também Já dá pra engolir eles Porque a abelha tá com 10 metros já Tá bem grandinha Mano, eu tô achando que a nossa abelha Vai comer até os prédios Nessa fase final Porque agora aqui Ela ficou maior do que nunca Olha isso Nossa, tem um aviãozão aqui, ó Eu posso mudar a rota dele Eu não posso comer ele Mas eu posso mudar a rota dele Se eu quiser, ó Agora também os prédios, pessoal Os menorzinhos Ela dá pra comer todos Também a abelha tá com 34 metros Eu desafio você a encontrar uma abelha maior que essa Porque o negócio é concentrar nesses aviões branquinhos aqui Porque eles são os maiores Aí eu vou conseguir progredir mais rápido Se bem que dá pra comer prédio já também, ó Nossa Olha isso Consegue comer montanha É uma montanha aquilo Olha isso Mais alguns prédios Mais algumas montanhas pequenas aqui também Não sobrou nenhum prédio Agora as montanhas Eu tenho que ficar indo e voltando Porque ele vai comendo algumas que são as menorzinhas Vai aos pouquinhos progredindo, né Prédios, ó Comeu todos os prédios 500 metros É o tamanho da abelha 500 metros É isso mesmo Comeu a última montanha Beleza Ah, tô até vendo onde que isso vai terminar, pessoal Tô achando que ela vai comer o planeta Terra inteiro Ó, tem umas montanhas aqui maiores já, ó Que ela tá conseguindo comer também E com isso ela já tá com 8 quilômetros De tamanho Só pode ser zoeira 50 quilômetros de tamanho, pessoal No céu tem alguma coisa que ela possa comer? No céu não tem nada, né Ah, agora o que ela tá comendo aqui são ilhas Que legal 400... Como que é? 1.05 megametros Tá comendo continente Olha isso Ah, tá comendo os continentes sodos Tá muito grande Comeu a lua Comeu o planeta Terra inteiro E acabou E beleza Conseguimos, pessoal Terminamos todas as fases da abelha já Show de bola Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais essa gameplay aqui De Taste Planet Forever no canal As próximas fases, pessoal Serão as fases do tubarão Olha a carinha dele ali embaixo esperando a gente, ó Se gostaram do vídeo Não esquece de deixar o teu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau